No mês de maio tem um novo sorteio na Liga Yu-Gi-Oh! esperando por vocês. Vai ficar de fora? Baixe o aplicativo ou entre pelo site ligayu-gi-oh.com.br e garanta já seus cards avulsos ou seus produtos selados nas melhores lojas do Brasil e com toda a segurança pelo menor preço. A cada R$ 50,00 em compras pela Liga usando o cupom do canal que é Hora do Duelo TCG, você vai receber um cupom para participar dos sorteios do mês. E esse mês a Liga está sorteando até 50 box da coleção Ghost from the Past 2. Compre e coloque o cupom do canal Hora do Duelo TCG para garantir sua chance nesses sorteios. Salve, salve, molecada! Tudo bom com vocês? Felipe Calma aqui. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo extremamente quebrado. Vocês precisam conhecer esse deck. É um dos decks que eu já quero montar. É um dos decks que eu acredito seja o mais forte dos próximos formatos. Eu não conhecia ele. É um deck que vai sair na coleção da Pot, que é o deck de Tier Elements junto com alguns decks, tá bom? A gente misturou ele com Light Sworn, a gente misturou ele com Shadow. É pouca coisa de Light Sworn, na verdade. Pouca coisa de Shadow e algumas coisas de Scareclaw, que é um deck que está saindo agora nessa próxima coleção, tá bom? Então, fiquem ligados nesse deck. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu estava comentando com algumas pessoas, a não ser que o formato cresça muito e fique extremamente forte em dois meses esse deck. Quando ele sair, ele vai ser Tier Zero, tá bom? Então, já fiquem cientes desse deck. Já fiquem cientes de tudo que pode acontecer. Esse deck, ele toma Interação, ele toma Hand Trap, ele toma Negação, ele toma o que for. E ele continua jogando muito. E vocês vão ver nesse vídeo as plays que dá para fazer com o deck. E todo o acesso que ele te dá, tá? Ele te dá acesso a muita coisa. Você consegue encher seu campo. E o seu Grave, vocês não tem noção, gente. O Grave fica lotado. Você quase se dá decalte de tanto que você joga recurso para o Grave. E isso é maravilhoso. Imaginem um deck de grama, tá bom? Que você tem em 2022. Então, isso daqui é muito forte, tá bom? E eu acredito que tem potencial real para Tier Zero, tá bom? E você não toma decalte. Como eu falei, a grande preocupação que você vai falar. Felipe, e se tomar decalte? Você não toma decalte porque você consegue recuperar seus recursos para o deck com os próprios monstros caindo no Grave, tá bom? Então, vocês vão ver, gente. Isso aqui é extremamente forte. Você consegue controlar o jogo. Você consegue atacar muito forte. E eu vou trazer alguns jogos para vocês. E acho que vocês vão gostar bastante do deck. Então, se você for novo aqui, seja muito bem-vindo. Se puder, deixa like, se inscreve, compartilha. Ele ajuda demais quando vocês fazem essas coisas. E eu amo criar esses decks. Trazer decks para vocês que nunca viram. Decks que vocês não entendem como funciona. E mostrar para vocês possibilidades de jogo com ele. Acho que vocês vão gostar bastante desse deck, beleza? Então, esse aqui é o deck de Tier Elements. Que é o novo deck. Junto com o Scareclaw, beleza? E Shadow e Light Sworn. Vamos lá, gente. Esse daqui, então. A gente vai começar. Essa carta aqui é a carta Light Sworn que a gente usa. Ela joga três cartas para o subitério do seu deck. E aí, você pega uma carta Light Sworn com a sua mão. A gente pegou aqui a Felice, tá bom? Ativou outra dela. Ela não é uma vez por turno. Então, extremamente quebrada. A gente jogou mais três, tá bom? Então, a gente já tem aqui alguns recursos interessantes. Pegamos outra carta para a nossa mão. Pegamos o campo, tá bom? Esse aqui é o campo do Tier Elements. E esse daqui é o campo do Scareclaw, tá? Os dois campos são muito bons. Os dois campos são extremamente fortes. Então, terraforma nesse deck é muito legal. Você tem formas de buscar o campo. Você tem o Link que busca o campo, beleza? Essa daqui é a melhor Normal Summon que a gente tem. É a Tier Elements Meiru, tá bom? E outra coisa que eu queria falar para vocês, gente. Esse deck é muito bonito. Vocês vão ver. Todas as cartinhas, elas são cartas muito bonitas, tá bom? Então, essa daqui é a nossa Normal Summon. Quando ela é a Normal Summon, ela tomba três cartas para o cemitério do topo do seu deck, beleza? E aí, a gente jogou aqui a Tier Elements Meiru, a Tier Elements Shailene, beleza? Agora, vamos lá, gente. A primeira coisa que vocês precisam entender desse deck. Ele é um deck que faz fusão. Felipe, como esse deck faz fusão? Gente, é da forma mais quebrada de todas. Todos os monstros do deck têm o mesmo efeito secundário, que é o de fazer fusão. Quando uma delas cair para o cemitério, seja da forma que for. Bateu no cemitério, sei lá, tomou uma Strike no campo, funciona. Caiu tomada de Fulish, funciona. Qualquer coisa que seja. Bateu no cemitério, elas triam o que é fazer fusão. Se uma delas cair no cemitério, você faz fusão devolvendo para o deck as cartas que você quer fundir, tá bom? Então, por isso que é importante você ter no cemitério. Então, você pode... Não lista, não precisa ser a fusão delas, tá bom? Você pode usar uma dela aqui e um Shadow e fazer uma Winda, tá bom? Então, você tem essa possibilidade. Então, a gente jogou. Aí, vai trigar os efeitos do Grave. A gente tomou uma Belly. Então, a gente tomou interação, tá bom? Vocês vão ver. Esse deck que a gente está jogando contra é um deck muito bom. Inclusive, é um deck bem forte, que ele testou bastante. Inclusive, a gente testou junto esse deck. Inclusive, vou mandar um grande abraço aí para o Sejumaru, que sempre me ajuda a testar os decks aí. Tamo junto, mano. A gente vai ao campo. O campo busca um para a nossa mão. A gente buscou a Shailen. A Shailen, desculpa. Eu sempre chamo ela de Shailen. A Shailen, ela entra para invocação especial e ela dá uma Foolish, tá bom? Então, mais uma carta boa para você jogar. E aí, a gente jogou aqui o Salik, que é uma carta que adiciona a carta para a sua mão. Então, se ela cai, ela tem efeito no campo. Mas, se ela cai para o cemitério, também ela adiciona coisa para a sua mão. Um Escamado, que pode jogar mais carta para o seu cemitério. E a Reino Heart, que também entra para invocação especial se cair no cemitério. Beleza? A gente jogou aqui o Vazio Hell Sombra Neco, que é uma carta de Shadol. Também intriga efeito de jogar coisas para o cemitério baseada nos atributos que você controla. Como a gente só controla trevas nesse momento, vai tombar só uma carta. Mas, é isso. E a carta que a gente adicionou é a Ralph Ennis. A Ralph Ennis, teoricamente, é a Hand Trap do seu deck. É uma das cartas mais quebradas que eu já vi. Pelo simples fato de você conseguir devolver uma carta no turno do seu oponente. Então, o que acontece? Quando seu oponente ativa o efeito de monstro, o efeito rápido dela, você dá Special Summon dela e joga três cartas no topo do seu deck. Se cair uma delas, você faz a fusão. Daí você consegue fazer fusão, vai jogando. A própria fusão, o trigger efeito no campo e no cemitério. Então, no turno do seu oponente, você consegue fazer tudo isso. Beleza? Mas, vamos chegar lá. Paciência. Aí, o efeito caiu, o ninho de agulha ali. A gente troca o campo agora. Agora, a gente vai jogar de Scareclaw. A gente já fez a parte que a gente queria do deck. Agora, a gente vai de Scareclaw. O Visa Star Frost, que foi o que a gente buscou, ele entra destruindo uma carta no campo. Então, se você usar qualquer carta, ele entra. Ele é um regulador de nível 6. Isso aqui te dá um acesso gigante a muita coisa. Você consegue fazer baronesa, você consegue fazer caudula, você consegue fazer bom reload. Você consegue fazer muita coisa, beleza? Ela vai trigar. Como ela caiu no cemitério, lembra que eu falei? Você cai no cemitério. Por um efeito de carta, você faz fusão. Devolvemos o recurso para o deck. Fizemos a primeira fusão. A fusão, ela vai jogar um para lá quando ela cai. Então, a gente já jogou. Aqui entra uma invocação especial. Tá bom? Efeito dela, ela entra. E a gente manda uma carta para lá. A carta que a gente mandou, também vai trigar. Porque ela foi enviada para o cemitério por um efeito de carta. E aqui, vai adicionar para a mão, se eu não me engano. Enviar para o cemitério. Aí, enviou mais uma para o cemitério. A gente fez essa fusão de 3000. Essa fusão de 3000, ela é ridícula. Ela não é uma vez por turno. Toda vez que ela entrar, ela devolve uma carta no campo para o deck da pessoa. Então, vamos supor que se o oponente tem uma carta setada ou um monstro no campo, meio chato, ela devolve, beleza? E esse aqui já é um ótimo campo, né? Você vai vendo aí, já é um ótimo campo para a gente ter. Aqui, a gente foi para a Chaos Huller. Tá bom? A gente olha 5 e pega uma para a mão de trevas. Pegamos novamente a Hall of Enix, que é aquela que trigga efeito. O resto vai para o cemitério. Tá bom? A gente ativou aqui. O efeito dessa carta é muito legal. Você pode destruir uma carta que você controla. Pode ser ela mesmo. E trazer uma do seu cemitério. Então, você consegue trazer qualquer uma delas para o seu campo, beleza? Então, muito forte. E, o segundo porém. Quando ela cai no Grave, você tomba 5 cartas. Aqui, eu fui indo ao meio que ao limite. Só para mostrar todo o potencial do deck para vocês, tá? Então, não precisaria ter feito esse efeito. Eu já podia ter ido para a Play do Link e tudo mais. Podia ter feito uma Baronesa aqui, se eu preferisse. Mas, eu quis mostrar todo o potencial para vocês do deck, beleza? E aí, ela caiu no Grave. Ela vai tombar 5 cartas do seu deck para o seu cemitério. Então, ó. Caiu bastante coisa. Caiu Ninho de Agulha. Fusão. Cara, Instant Fusion nesse deck. Vocês não estão ligados o tanto que é forte. Ahn... Já caiu a Shailene e o Reich Heart, beleza? Que é muito bom, por sinal. Aí, a gente está fazendo aqui o nosso Link 3. E essa carta é muito broken. Não sei se vocês já conhecem ela. É a carta do Deck Scareclown. O Link 3, tá bom? Para você fazer ele é bem simples. É 3 monstros de efeito. Todos os monstros... Efeito estático dele. Todos os monstros no campo ficam virados para posição de defesa. É tipo um Bagusca. Só que ele não é afetado por efeito de monstros em posição de defesa. Então, isso é muito bom. Porque ele meio que fica inafetado aí. Você vai ter que tirar ele com um Spear Trap. Então, isso é muito forte. E ainda, fora todos os plus que o deck tem. Certo? Então, a gente vai trazer o Chaos Huller aqui de novo. Banindo Luz e Trevas. E acho que vocês viram que tem bastante no cemitério. Aí, a gente dá efeito dele. A gente pode dar Special de um do Grave. E aí, se um entrar, a gente pode buscar um segundo. Tá bom? Do deck. E aí, a gente busca o Rache Heart. O Rache Heart entra também por invocação especial. Beleza? E passamos o turno assim. Tá bom? Isso foi um turno 1. Isso foi um turno 1. Onde a gente tem 26 cartas no nosso cemitério. E 3 banidas. Tá bom? A gente tomou uma Droplet. Ele... Ele jogou muito bem, por sinal. Ele parou aqui a nossa fusão. E parou o Tree Heart. Aí, ele deu um Normal Summon ali. Na Normal Efeito, eu já ativei a Ralfênix da mão. Aí, a gente jogou uma pra lá. Tá bom? Aí, vai trigar o efeito no Grave. Lembra que eu falei pra vocês que faz fusão no turno do oponente? Você faz a fusão. E você devolve uma carta do seu oponente. Então, você já para o combo dele no começo. Tá bom? Então, isso é muito forte. Aí, ele continua combando ainda. Ele conseguiu combar bem, por sinal. Trouxe o Raviel. Muito legal. Aí, como aqui... O bicho dele não passou pra defesa, tá? Porque aqui tá negado. Se não, o bicho dele estaria em defesa e não conseguiria atacar. Então, isso seria ótimo também. Aí, ele atacou. A gente tem a Arrival no cemitério. Que é uma carta que protege. Tá bom, gente? Então, isso aqui é muito legal também. A gente consegue... Com as próprias cartas que vão caindo pro cemitério, a gente consegue gerar proteção. A gente consegue gerar umas interações bem maneiras. E a gente tinha cinco cartas no deck. A gente já recuperou algumas. Então, a gente já tá com oito de novo. Tá bom? Aí, passou o turno pra gente. A gente deu uma draw bem ruim, na real. Que foi a draw da Félix. Essas cartas de... A gente vai usar mais pra fazer Special Summon. Então, a gente não tem elas tanto na mão. Mas, é legal que quando elas caem no cemitério, elas tem efeito também. O efeito do campo é muito legal. Que nem vocês viram, né? Ele passou pra gente. O que acontece? O efeito do nosso bicho volta. O bicho dele passa pra defesa. O nosso campo, se três bichos ou mais estiverem em posição de defesa. A gente pode escolher uma carta no campo e destruir. Tá bom? Então, isso é ridículo. Então, a gente pode tirar qualquer carta que estiver atrapalhando a gente. Aí, a gente tirou o campo, né? Que não deixava a gente dar alvo no bicho dele. A gente fez uma deusa usando o bicho dele em defesa. Mais todos os nossos. Então, a gente já gerou uma interação legal. Se ele tivesse mais bicho, a gente conseguiria negar. Tá bom? Então, é bem bacana. Aí, efeito do bicho de novo. Mais uma vez, ele vai trazer um e buscar. Tá bom? Aí, a gente buscou o Acro dessa vez. Uma coisa legal. Esse monstro aqui, todos os monstros do próprio deck, né? Do Deck Scareclaw mesmo. Que entram nas colunas ali dele. Nas setas dele. Eles vão dando efeitos específicos pro monstro. Esse daqui. Seu monstro espantagarra na zona adicional. Ganha 300 de ataque. Pra cada. Então, pra cada monstro em defesa. Ele vai estar ganhando mais ataque. Beleza? 300, 600, 800, 1200. Esse daqui. Se eu não me engano. Cadê? Eu acho que ele deixa atacar duas vezes. Não. Esse aqui dá perfurante. E tem um que deixa atacar duas vezes. Ou três vezes. Se eu não me engano. Então, tipo. O bicho, ele fica muito rolado. Esse Link. Tá bom? A gente desceu ele aqui. Eles descem todos por Special. Se você controlar um. Atacou. Ele ficou com pouquinha vida. Aí, ele tentou combar novamente. Só que a deusa, ela tem um efeito. Quando vai fazer uma invocação especial do cemitério. A gente consegue negar. Então, a gente negou ali. Ele fez a Almirage. Conseguiu trazer. Ele jogou muito bem ainda. Ele pegou o Dark. O efeito do Dark. Ele rouba um bicho Dark nosso. Ele pegou a... A Tira Elementos nossa. E quando ela é invocada, ela embaralha. Então, ele jogou muito. Ele foi muito perspicaz. Aí, ele pegou e embaralhou a deusa, se eu não me engano. Aí, ó. Maneiro demais. Desceu um Scatus aqui, né? Que é uma carta que a gente vê pouco. Fez um Unicórnio. Tirou a carta nossa. Fez um Access Code. Aí... Essa carta aqui, ela tem um porém. Que eu esqueci de mencionar para vocês. Quando ela deixa o campo por um efeito de carta, ela volta. E aí, quando ela volta, ela triga o efeito de novo. Então, ela consegue embaralhar novamente a carta. Tá bom, gente? E aí, ela jogou a carta para o cemitério. Por ter sido invocada. Tá bom? A gente embaralhou o... O Access Code dele. E ainda, de brinde, a gente fez uma Winda. Tá bom? Porque a gente tinha Recurso Shadow no cemitério. Como vocês viram, né? A gente tinha Recurso Shadow. E aí, qualquer uma delas que caísse para lá, que nem foi o caso. A gente podia fazer fusão. E aí, a gente fez uma Winda. Tá bom? Então, esse deck aqui, gente. Quando eu falei para vocês que ele tem potencial para Tier Zero. Eu não estava brincando. Ele real tem potencial para Tier Zero. Tá? Ainda nesse vídeo, eu vou trazer mais um duelo para vocês. Para vocês entenderem um pouquinho melhor do deck. Se vocês quiserem, eu trago mais vídeos, tá? Tem uns vídeos incríveis desse deck. Eu gravei bastante replay. E aí, eu trago para vocês. Eu estou tentando deixar um pouquinho mais explicado nesse vídeo, né? Então, eu não vou conseguir trazer vários em sequência. Porque vai ficar um vídeo muito longo. Muito extenso. Mas, eu acho que vocês vão gostar bastante desse deck. E eu tenho bastante vídeo gravado com ele. Que a gente ficou testando bastante. Porque é um deck realmente muito quebrado. Então, a gente testou bastante. E aí, eu posso trazer mais vídeos mostrando para vocês o deck, né? Algumas matches legais, né? Como que o deck funciona contra outros decks e tudo mais. Então, eu posso trazer para vocês. E eu posso trazer o profile também. Então, se você já quiser o profile desse deck. Deixa aí nos comentários, beleza? E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Pode escrever aí. Tier Elements, Scareclown, Light Sword e Shadow. Esse daqui é mais um jogo que me surpreendeu bastante, gente. E eu acho incrível isso. Porque o oponente, ele fez ali Apocalone, certo? É... A hora que ele ativou o efeito, de qualquer coisa que ele ativasse. A gente tem o efeito da Ralph Ennis, que nem eu falei para vocês. Que ativa na mão. Quando o oponente ativa um efeito, a gente invoca ela e toma 3 cartas. Caiu cartas do deck do Tier Elements, tá? Então, a gente já pode fazer fusão. O oponente invocou um bicho ali. E aí, vai resolver a nossa chain. A gente vai fazer fusão. A gente trouxe a primeira. A primeira, ela... A menor, né? Quando você faz ela, você dá uma Foolish. Então, beleza. Fez ela. Joga uma carta para lá. Efeito dessa carta. Ela entra para invocação especial. E você manda uma da sua mão para o seu cemitério. Então, caiu lá. Novamente, as duas vão trigar efeito. Isso é no turno do oponente, gente. A gente vai fazer a nossa fusão de 3 mil. E vai dar alvo e devolver para o deck a fusão dele. Beleza. Esse foi o turno dele. A gente atrapalhou. Raciocínio. Raciocínio nesse deck também é muito legal. Porque todos os monstros que entram, eles tem bom... Eles levam para bons caminhos. A gente ativou aqui o campo do Tier Elements. Pegou a nossa melhor normal Summon, que é o Meiru. Ela tomba 3 quando ela é normal. A gente deu normal, tombou 3. Todos os efeitos vão trigar. Quando um cai para lá também, ela também embaralha, tá? Então, é muito legal. A gente deu alvo para embaralhar a de baixo lá. E aí, a gente fez mais uma dela. Legal demais. E aí, a gente destruiu mais uma, tá bom? As dele vão trigar também, né? Shadow tem que trigar. A Wendy trouxe o escamado. A gente colocou o campo, buscou o Visa Star Frost, que é a cartinha quebrada, tá bom? Aí, a gente vai ativar o efeito dele. Na verdade, a gente ativou o campo primeiro, que a gente... Como tem 3 bichos em defesa no campo, não precisa ser só no nosso campo. A gente destrói uma carta. Então, a gente destruiu o bicho e o bicho vai trigar da Undrão. Aí, a gente ativou aqui, né? Estourou o Bellone. Ele entrou muito fácil, tá bom? Já é um acesso muito fácil a Barone. Tá aí. Tem o Baroneiro. Já tem negação. Aqui vai trigar efeito. Vai destruir e trazer outra do cemitério. Ali vai trigar e vai fazer outra fusão, tá bom? Então, temos mais uma fusão. Aí, a gente pode jogar para o cemitério ou adicionar para a nossa mão. Eu adicionei a Counter Trap. A gente tem uma Counter Trap no deck, tá? E aí, a gente pode adicionar a Counter Trap para a nossa mão. Caso a gente precise ir no próximo turno, a gente ainda tem negação, beleza? Baronesa, efeito. Estoura. Estourou o escamado, tá bom? O escamado já tinha trigado. A gente atacou com 3, 6, mais 4 mil, 10 mil, 13 mil, mais de 13 mil. Quase 14 mil de ataque. Beleza? Então, isso num turno. E a gente começou a jogar todo o nosso duelo no turno do oponente. Então, cara, isso foi o que mais me chamou a atenção desse deck. Você indo em segundo com ele, você ainda consegue combar no turno 1. No turno 1, você comba indo em segundo. Então, é extremamente quebrado. Bom, gente, então é isso. Se você quiser mais duelo com esse deck, eu tenho bastante gravado e é uns duelos insanos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, se você quiser, comenta aí que eu trago para vocês, tá bom? Acho que vocês vão curtir demais esse deck. Ele tem umas mecânicas muito legais. Os duelos deles sempre geram duelos com muitas chains, muitas coisas. Sempre triga bastante coisa, né? O duelo interage bastante com o turno do oponente. Então, isso é bem legal também. Você consegue gerar negação. Então, é muito forte, tá? E se você quiser, claro, o deck profile desse deck, deixa aí nos comentários também que eu vou trazer para vocês nos próximos vídeos. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar esse deck da mesma forma que eu amei. As cartas são muito bonitas e o deck é extremamente forte, beleza? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se esse deck tem potencial ou não para ser tier 0. Se eu estou me equivocando aqui. Mas eu realmente acredito que ele tem potencial para ser tier 0 por todas as interações que ele gera, por todas as possibilidades de fazer fusão o tempo inteiro. Você consegue fazer 10 fusões no seu turno se você quiser. É muito forte, beleza? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Não se esqueçam de passar na Twitch, seguir a gente lá e comprar com a gente na MyP, beleza? Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis e eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí